temática, a atividade priorizada pela área de educação da consultoria foi exatamente essa, a Organização Curricular da Educação Básica no Brasil e em Minas Gerais, e nós entendemos que seria importante compartilhar, pelo menos, parte dessa atividade com outros setores, com outros órgãos, com outros parceiros que tivessem interesse na temática tão importante uma vez que, com as mudanças implantadas pela LDB, com a implantação da Base Nacional Curricular na rede, quer dizer, tem uma série de razões que justificam a importância dessa temática, da gente estar tratando essa temática aqui, tanto interna quanto externamente. Gostaria de pedir desculpas às pessoas que foram ao endereço que seria. O evento, ele estava primeiramente programado para ser no nosso anexo, no CDA, que é onde tem um auditório, e por causa da procura do número de inscrições, nós acabamos mudando para o teatro, porque cabia mais gente, e algumas pessoas não foram avisadas disso e tiveram o desconforto de ter que ir lá, inclusive a nossa gentil palestrante, peço desculpas, não deveria ter acontecido, mas a gente, tem coisas que a gente foge ao contrário. Eu vou chamar, então, aqui os nossos dois palestrantes, são os professores do curso e que hoje vão estar aqui dialogando sobre a temática. É o professor Teodoro Zanardi, que é graduado em Direito, mestre em Direito Privado pela PUC, doutora em Educação na área de Currículo pela PUC de São Paulo, pós-doutora em Educação pela Universidade de Colônia, na Alemanha, é professora de junto da pós-graduação em Educação da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Atuou como consultor da Unesco na implantação da Educação Integral na Rede Estadual de Minas Gerais. Tem experiência na área de educação, com ênfase no campo de currículo, educação integral, ensino médio e pedagogia feiriana. Ele é comentarista semanal da Rádio CBN, como colunista do quadro Escola da Vida. Vou chamar também a Geniana Guimarães Faria, que é subsecretária de Desenvolvimento da Educação Básica e coordenadora estadual de Currículo da Secretaria de Cidade de Educação de Minas Gerais. Vou passar a palavra para os dois, eles vão fazer um bate-bola aqui. Vamos começar já de uma vez. Boa tarde. Prazer estar aqui, prazer ter recebido esse convite para esse evento. Estar aqui junto com a Geniana. Nós pensamos que o ano passado, Geniana, retrasada. Estou lá na secretaria. Então, sim, acho que é um momento muito interessante. Acho que a proposta da Escola do Legislativo para a gente discutir essa organização curricular que nós estamos vivendo, as políticas curriculares que estão em implantação e tentar aí desvendar, desvelar, compreender melhor o que nós temos em vista para esse presente e para o futuro. Acho que é um papel de todos que se preocupam com a educação, todos se preocupam com a construção de uma sociedade mais igualitária, mais justa. Nós pensamos, eu vou iniciar a exposição, mas nós pensamos não ter uma forma muito linear, de início, meio e fim, só depois tem interrupção. Então, às vezes, nós vamos bater um papo aqui sobre a exposição, tanto a minha como a dela. E, ao final, a gente pensou que, quando for por volta de 5h30, ter um momento para a gente conversar com vocês realmente sobre o que foi exposto, quais são as questões que estão levantadas. Bom, eu vou tomar como princípio, porque eu sei que tem gente da secretaria aqui, mas tem pessoas que não são da secretaria, tem pessoas que não têm, assim, um aprofundamento nessa área educacional, a área especificamente de currículo que nós vamos tratar. Então, eu vou tomar como ponto de partida que eu estou contando uma coisa que é novidade. Então, aqueles que já têm um conhecimento mais profundo na área, eu peço, assim, um desconto, que tem coisas que são sabidas, mas não são sabidas por todos. Então, é daí que eu tomo como ponto de partida a minha fala. A minha visão sobre educação, que eu quero compartilhar aqui com vocês para chegar nas questões curriculares atuais, ela toma como ponto de partida uma pergunta de um autor que eu acho muito interessante, o autor, chamado Michael Young, um autor inglês de currículo, que ele escreveu um artigo publicado aqui no Brasil que se chama Para que servem as escolas? Essa é a pergunta título do artigo dele. E eu achei, assim, ele extremamente perspicaz, inspirado para colocar um título desse num artigo e tentar responder isso. Eu vou falar o que ele responde, e eu já adianto que eu não concordo com a resposta dele, mas é um autor que me fascina, eu leio muito o que ele escreve, ele ainda é vivo, já bem idoso, ele vem escrevendo desde a década de 70 até hoje, do início da década de 70. Então, quando ele colocou para que servem as escolas, eu acho que esse sempre é um ponto de partida daquilo que se preocupa com a educação escolar. E aqui, obviamente, nós vamos falar de educação escolar. A gente está centrado naquilo que é o papel da escola. Ao perguntar isso, para que servem as escolas, eu sempre gosto de lembrar para que a escola foi criada. Para que a escola foi criada? Ela foi criada para formar cidadão, para constituir uma sociedade democrática, para a emancipação, para a libertação das pessoas da ignorância. Na verdade, não foi para nada disso. A escola foi criada na Alemanha prussiana ainda, por ordem do Kaiser, para formar bons súditos e bons soldados. É aí que está a inspiração dessa escola, como nós conhecemos. Não da universidade, porque a universidade é anterior ao processo de escolarização. Então, a escola, quando ela é criada, ela não é criada com essa vontade emancipatória, que eu acho que todos nós temos hoje, de construção na sociedade, onde as pessoas sejam ativas, críticas. Pelo contrário. Ela se constituiu para que os sujeitos se conformassem à sociedade em que eles viviam. Mas hoje, obviamente, ela é isso também, e também não é isso. No caso brasileiro, quando olhamos para a história da escola brasileira, muitas vezes olhamos para um passado nostálgico, que eu falo que é um passado que não existiu, ou existiu para poucos. Aquela história que a escola antigamente era boa. Acho que todos vocês já ouviram, até concordam com essa expressão. Antigamente, a escola era muito boa. O Estadual Central, e eu tenho que confessar que eu não sou de Belo Horizonte, então não sei como era o Estadual Central. O Estadual Central era uma ótima escola, o Marconi era uma excelente escola, e hoje está tudo deteriorado. Eu ouso dizer que a escola antigamente não era boa. Se a gente pensar que o direito à escola não é de uma pequena parcela da população. Se você achar que a escola tem que ser boa para poucos, a escola antigamente era boa. Se a gente pensar que a escola é um direito, e se é um direito ele não pode selecionar quem está dentro, e dessa forma selecionar quem está fora, no passado a escola não conseguia cumprir um papel de atendimento à boa parte da população. no que diz respeito ao chamado primário, já era excludente, daí para frente a exclusão era tremenda. Então, o marco para mim, para discutir realmente uma escola que está sendo construída democraticamente, com inspirações emancipatórias, não seletivas, com a busca de contemplar as diversas camadas sociais, as diferenças, os deficientes, todos esses, ela se dá a partir de 88. E isso é muito pouco tempo. Historicamente, 88 está ali atrás. 88 não faz tanto tempo assim. E a gente fala muito da nossa escola, e às vezes nós nos esquecemos. Nós nos comparamos com outros países, inclusive, que têm uma tradição de universalização da educação básica, que já vem de um século. E a gente vai ficar se comparando com esses países, tentando, através de rankings, que é um tema que eu vou conversar mais amanhã, através de rankings, dizer qual é o nosso lugar na qualidade da educação. E como se a qualidade da educação também fosse fazer testes. A gente olha para a educação para dizer se ela é boa ou ruim, olha a nota do IDEB, a nota da prova, a nota do aluno, e isso diz se a educação é boa ou ruim, ou se a escola é boa ou ruim. E até mesmo quando esses índices mostram uma melhora durante o passar do tempo, eles continuam sendo isolados. O MEC, em 2017, publicou uma imagem muito forte da melhoria dos índices do IDEB de 2005 a 2015. no mapa do Brasil. Por esse mapa, a gente fala que a educação brasileira está melhorando, não está boa. Está melhorando aquilo que é o índice que existe para dizer sobre essa qualidade. Então, de 1988 para cá, o direito à educação, ele foi verdadeiramente constitucionalizado. Ele passou a constar com grande força na Constituição e aí é necessário dizer, não é que ele não tenha sido previsto em outras Constituições. Só que, anteriormente, a visão sobre um direito previsto na Constituição se dava de uma forma diferente. A gente pode falar assim, se der para cumprir esses direitos, tudo bem. De 1988 para cá, não. Quem trabalha na gestão sabe disso, vaga não pode faltar na escola para as nossas crianças e nossos jovens. Educação infantil, que é uma coisa, hoje, para os gestores, é uma coisa, sim, de muita pressão. Porque nós tivemos emenda constitucional que universalizou a educação dos quatro aos 17 anos, que não é de 88. Essa emenda é de 2009, se eu não me engano, em janeiro de 2017, que passou a ser direito do sujeito à matrícula dos quatro aos 17 anos na escola. Então, é tudo ainda recente e isso traz uma série de questões e problemas para a educação, novos desafios que a educação vai enfrentar no que diz respeito aos próprios recursos que ela tem para promover essa universalização, a formação de professores e também sobre o currículo escolar, que é onde eu me detenho nas minhas pesquisas, no meu trabalho, trabalhando, às vezes, com a secretaria, com escolas, e trabalhando lá na Católica também com as nossas pesquisas sobre currículo. Então, o currículo faz parte desse contexto educacional brasileiro que se universalizou, onde a educação é vista com uma desconfiança sobre a sua qualidade, muitas críticas sobre a sua qualidade, especialmente a educação pública, em que pese a privada também sofrer críticas, a pública sofre mais críticas, às vezes, a gente, quando faz a separação entre aquilo que a rede federal oferece e as redes estaduais e municipais oferecem, aí nós percebemos que a educação pública pode ter uma qualidade que se deseja. O Globo, uns anos atrás, ele até fez, no que diz respeito à nota do PISA, onde se situavam as escolas municipais, os alunos das escolas municipais fizeram a prova, das escolas estaduais, das escolas particulares e das escolas federais. O padrão das escolas federais é padrão Europa de Educação. Não é exatamente por causa do currículo da escola federal que isso acontece. Isso se dá por causa da estrutura que essa escola tem, por causa da formação de professores, sua remuneração, as condições de trabalho que implica essa estrutura, e também pela seletividade, muitas vezes, na maioria das vezes, daqueles que estudam em escolas federais, como os CEPETs e os IFES. Então, se a gente pensar, se a educação fosse seletiva, a sua qualidade seria melhor, só que nós estaríamos aprofundando a desigualdade da própria educação. Mesmo todo mundo sabendo disso, todo mundo sabe disso no Brasil. Nós temos problemas estruturais, nós temos problemas de recursos humanos, as políticas curriculares elas ignoram, de certa forma, essas outras questões que a escola tem para resolver e há um grande investimento naquilo que chama-se currículo escolar. O currículo, ele tem sido um objeto de preocupação das secretarias de educação, do MEC, especialmente, do nosso legislador, entendendo que a mudança do currículo escolar pode ocasionar um salto educacional. Não pode chamar assim, a gente quer dar um salto. Na semana passada, deixa eu beber água antes de falar, passada não, retrasada, saiu uma lista de compromissos da educação, do MEC, e nessa lista de compromissos tinha um salto educacional para o Brasil se tornar, até 2030, referência na América Latina sobre a qualidade da educação. Eu, sinceramente, não sei exatamente o que isso significa ser referência na América Latina na qualidade da educação. A gente vai ficar olhando para os outros países, e se eles melhorarem, a gente vai dar um salto à frente, eu não sei como isso funciona. Eu fico pensando nos meus alunos em sala de aula, aquele aluno está tirando nota baixa, de repente, ele fala assim, agora eu vou dar o salto, mas todo mundo tem que ficar parado para eu ir à frente, senão, se todo mundo pular junto comigo, eu vou ter que pular de novo, eles vão ter que ficar parados em algum momento, eu não posso me cansar. E, desde o início dessa década, nós tivemos intensas mudanças curriculares. Há uma intensidade de políticas públicas que diz respeito à mudança de currículo. Antes de falar dessas mudanças, vamos falar o que é currículo. Tem até lá, currículo referência de Minas. Ontem, quando eu estava no almoço de família, a gente faz cada besteira, falando que eu vim aqui falar de currículo, aí uma pessoa virou e falou assim, que bom que você vai falar de currículo. Eu até queria que você falasse com meus filhos, porque eles não sabem fazer o currículo. Eu falei, não. Não, o currículo que eu vou falar não é esse aí, porque esse daí está complicado realmente de fazer, da pessoa olhar e falar assim, esse currículo é bom. O currículo que a gente vai falar é do currículo escolar, que diz respeito especialmente sobre aquilo que se ensina na escola. O currículo, etimologicamente, vem de corrida, de correr, do percurso que a pessoa vai traçar ao longo da sua vida, nesse caso, da sua vida escolar. Então, há uma importante questão, obviamente, para a escola, e eu volto agora à pergunta para que servem as escolas, segundo esse autor que eu citei, o Michael Young, a escola serve para distribuir conhecimento. Esse é o papel da escola. Tudo que vem além, socialização, questão de relações com um patrimônio que não é seu, você está num lugar diferente, encontrar a diferença, tudo isso versa também sobre a socialização, é uma questão acessória, periférica, é consequência de estar na escola para conhecer. Então, ele vai responder o seguinte, para que os pais mandam seus filhos para a escola? Manda para aprender alguma coisa que eles não têm a capacidade para ensinar em casa. Então, lá na escola, é esse lugar da distribuição do melhor conhecimento. Aquilo que a sociedade tem como mais avançado para as crianças e para os jovens, foi escolhido, ou foi escolhida, a escola como uma instituição, um espaço privilegiado para conhecer. Eu acho que não é só para isso, porque o YouTube faz isso. Hoje, a gente tem outros mecanismos, mas ele não deixa de ter razão. Obviamente, o pai não está preocupado, e a mãe também, com quem ele vai conhecer na escola, quem ele não vai conhecer, porque existem outros espaços para isso acontecer, mas a escola é esse espaço de troca, de encontro com a diferença que vai te ensinar, mas é pelo conhecimento que as crianças vão à escola. Agora, a gente vive até, abrindo um parênteses, um movimento na sociedade de educação domiciliar, que está chamada home schooling, esse nome bonito que veio dos Estados Unidos, que comunga com esse ideal, que a escola é importante, porque ela distribui conhecimento. E se a importância dela é na distribuição de conhecimento, se você tem, a família providencia outro espaço, solitário, individual, ou até mesmo compartilhado com irmãos ou amigos, pessoas que têm as mesmas crenças, os mesmos valores, não teríamos por que ter a escola. E eu acho que, em brevemente, nós teremos a educação domiciliar. O que você acha, Geniana? Também concorra? Eu acho que o projeto que mandaram para o Congresso, ele vai passar nesse Congresso que nós temos, e como o STF já falou, que o que falta para ter educação domiciliar é regulamentação, então nós não teríamos mais a obrigatoriedade da escolarização para as crianças e os jovens adquirirem esse conhecimento que a sociedade está achando importante. Então, a primeira questão sobre o currículo, que eu sempre gosto de colocar, é que currículo trata do conhecimento a ser distribuído. Dessa questão surge outra. Porque quem decide, como se decide, qual é o conhecimento que é importante? O que as nossas crianças, nossos jovens, nós mesmos vamos aprender no curso universitário ou de pós-graduação, que é importante? Quem está dizendo que isso é importante? Essa é uma relação de extrema disputa, é uma relação que implica um campo de disputa muito intenso sobre o currículo, que é dizer qual o conhecimento que importa, qual o conhecimento que é importante. Sempre dou o exemplo da área de humanas, porque eu não sou de exatas, é maior dificuldade eu dar exemplo de outra área que não seja de humanas. Na área de humanas, na história, nós estudamos, obviamente, a Revolução Francesa. Todo mundo estuda a Revolução Francesa, não estuda? Nós estudamos o Egito Antigo. Todo mundo estudou também o Egito Antigo. Mas as revoluções que aconteceram no Brasil, na época colonial, nem sempre nós estudamos. Estudamos? Todas? Sabinada, acabando, aquilo tudo, que eu até nem lembro o nome. Ou Revolução Cubana, Revolução Mexicana. A gente não estuda. Alguém está selecionando o que deve ser estudado e o que não deve ser estudado. Para dar um exemplo da biológica, uma vez eu assisti uma palestra sobre currículo, e a professora era professora da antiga segunda série, diz ela, quando era professora, mandaram para ela que ela tinha que perguntar na avaliação como as minhocas respiram. Vocês sabem como as minhocas respiram? Ninguém sabe como as minhocas respiram? Todo mundo estudou isso. Porque alguém falou que era importante estudar como as minhocas respiram. Aí ela falou assim, mas qual a importância disso? É só para o biólogo que isso tem importância. Mas as crianças aprendem. Elas respiram pela pele, mas tem um nome, essa respiração da minhoca que eu não guardei, mesmo assistindo agora. Porque aquele conhecimento, na verdade, não é tão importante assim para mim. Então, essas questões, elas são simples, só que elas são de difíceis, são complexas para aqueles que formulam políticas curriculares. Porque esse campo de disputa, ele diz respeito sobre a sociedade que nós queremos. Qual o tipo de sociedade que nós queremos? Então, o que a gente vai ensinar essas crianças para essa sociedade existir? A gente olha para a nossa sociedade hoje, eu, pelo menos, olho, eu acho que ela não está muito bacana. Então, vamos mexer aonde para essa sociedade ser diferente no futuro? Vamos mexer na escola, porque a escola é um lugar de formação e a gente pode formar um cidadão, uma cidadã diferente no futuro. Não sei se é ensinando como a minhoca respira que isso vai acontecer, mas deve ter alguma utilidade isso, eu não atrivo a falar que isso seja inútil. Só que a escola tem muita coisa para ensinar, então, ela tem que ensinar aquilo que é realmente importante. Não é uma utilidade imediata, mas é importante para a vida dessa pessoa em sociedade. E para ver como é esse campo de disputa, quando estava tendo a discussão sobre a própria base, um dos jornais, um dos portais, fez um levantamento de quantos projetos de leis tinha no Congresso tramitando para inserir novas disciplinas no currículo escolar. Tinha por volta de 200 projetos de lei para inserir disciplinas escolares novas. Educação ambiental, educação para o trânsito, educação para a cidadania, e daí em diante, educação financeira, educação para o consumo. Por quê? Porque há uma preocupação sobre o que essas crianças vão estudar. Mas em políticas curriculares, que diz respeito à seleção do conhecimento, mais do que o conhecimento, é uma seleção que é feita, é sempre importante pensar que o tempo escolar, ele é finito, quando é integral, vai ter no mínimo sete horas, mas daí quanto? Um turno da manhã, quatro horas, cinco, não sei se fica isso tudo dentro da sala de aula, e para alguma coisa entrar, outra coisa tem que sair. Aqui em Minas Gerais até tem um projeto, eu tenho orientado um aluno do mestrado, do direito nas escolas, que a OAB promove, e aí eles conseguem entrar no contraturno da ampliação do tempo na educação em tempo integral em algumas escolas. Aí uma vez eu comentei com as minhas alunas da pedagogia, eu falei assim, mas o senhor é contra ter direito nas escolas, professor? Aí eu falei assim, sou, na verdade eu sou. Aí eu falei, mas o senhor não acha direito importante? Eu falei, acho, até formei direito, acho direito importante. Eu falei, mas por que um jovem não vai ter direito na escola? Eu falei assim, olha, eu acho mais importante que direito saber que remédio eu vou dar ao meu filho 10 horas da noite quando ele estiver com febre. E isso não se ensina na escola. Devia se ensinar isso, vocês não acreditam, não? Aí elas, é mesmo. Aí a questão foi desenrolando para contar que tem certas coisas que a gente vai procurar outras pessoas que sabem, porque o tempo nosso é finito. A gente vai passar o resto da vida estudando. Eu acho, inclusive, mais importante, voltando, saber como troca o chuveiro. E na escola não se ensina como troca o chuveiro. Isso é mais ainda urgente, assim, no seu cotidiano, como troca o chuveiro. E a escola nem é martelar, nem é pôr o prego, bater o martelo e ensina. Aí vai ensinar direito, como se a pessoa que saísse dali, ela fosse mais cidadã, com aquele tempo efêmero da escola, porque aprendeu algumas lições de direito. Mas aí, no fundo, o que eu coloco para elas é assim. Coloca-se direito e tira-se o quê desse tempo escolar? Então, as políticas curriculares, elas trabalham com essa dinâmica. E a gente sempre se pergunta, quem faz essa seleção de conhecimento? Por que faz assim? É a favor de quem? É para que tipo de sociedade que nós queremos ter que essas mudanças de conhecimentos que a escola deve ensinar ou não deve ensinar? Porque toda vez que a escola, ou o governo, ou o próprio professor, decide que vai ensinar algo, ele também pode estar excluindo algo que não será ensinado. Então, a dinâmica do currículo, ela sempre implica, sempre, uma seleção de conhecimento. É uma cultura selecionada que chega à criança e ao jovem. Nunca é toda cultura. E se é o conhecimento mais importante, a gente pode falar que esse conhecimento é mais importante para quem tem poder para distribuir esse conhecimento. Então, quando vai ser decidido sobre uma política curricular, qual o conteúdo das disciplinas, ou agora chamado também, quais são as competências, eu sempre me indago. Quem está decidindo? Por que se decidiu assim? O que querem formar com essa pessoa? Com esses conhecimentos? Que tipo de cidadão nós teremos no futuro? Senão, seria uma ingenuidade achar que a educação escolar, ela não tem ideologia. Aí eu entro na outra questão. A primeira questão é que o currículo é sempre um campo de disputa. Nós temos diferentes grupos na sociedade. E os diferentes grupos, eles não estão só na secretaria, no MEC, não. Eles estão na escola, eles estão dentro da sala de aula, eles estão confrontando o professor sobre aquele conhecimento que é importante e aquele conhecimento também que não é importante. Os alunos confrontam isso. Falo que as crianças, as crianças assim, é que se fazem as melhores perguntas sobre currículo. Só de duas palavrinhas. Por que? Só essa pergunta daí, é uma pergunta sobre construção curricular fantástica. Por que eu estou aprendendo isso? E eles perguntam isso aos professores. Professor, por que eu estou aprendendo isso? Aí o professor responde, tem duas respostas ruins. Uma é que vai cair na prova. Essa resposta é péssima. Porque se eu estou fazendo, porque vai cair na prova, é só não dar na prova que eu não preciso saber. Não vai ter problema. E a outra é que no futuro você vai saber. Tem, essa daí tem. Todo mundo sabe que o professor responde isso. No futuro você vai saber por que isso é importante. No futuro você vai saber por que isso é importante. Essa é uma resposta que eu estou perdido. Não sei bem. Mandaram eu ensinar e eu, como sou obediente, eu estou ensinando. Mas os professores respondem isso. E parece que a pessoa não tem presente, ela não consegue fazer conexão daquele conhecimento com o seu presente. Então, diante dessas perguntas, o próprio professor reelabora seu currículo e busca, muitas vezes, questões que ele consegue dar sentido e seus alunos também veem sentido. Então, é uma disputa. Está ligada ao poder. Pode ser uma construção democrática, com consulta, aqueles que participam da comunidade escolar, comunidade escolar ampliada. Ou pode ser também autoritária e centralizadora com a política curricular que decide o que as crianças e os jovens devem aprender. Não é que eles vão aprender, não. Eles devem aprender. Porque aí, essa relação do ensino-aprendizagem concreto se dá de uma forma diferente. Uma questão é colocar um currículo de referência, uma base comum, que vem muito mais daquilo que deve ser ensinado. Agora, se isso vai ser aprendido e não outra coisa, aí são outras questões que eu não vou tocar. Então, a terceira questão que eu queria levantar é a da relação do currículo com a ideologia. Como o currículo não ensina sobre tudo e ele faz uma seleção, essa seleção é sempre interessada. Sempre há um interesse, e isso não é problema nenhum ter interesse, porque há uma intencionalidade sobre o que você quer ver perpetuado, o que você quer ver transformado. Então, há um problema não em ter a intencionalidade, é em negar a intencionalidade. É falar que o seu currículo é neutro, seu currículo é desinteressado, seu currículo não tem partido. Não no sentido partido político, no sentido do seu currículo não toma parte. E, nesse sentido, é muito confortável defender que o currículo é interessado, porque a própria arcabouço normativo brasileiro da Constituição, através da LDB, ele concretiza os ideais de não discriminação, de busca de uma igualdade social, de busca de uma sociedade mais justa, mais democrática, e isso significa ter um lado. Tudo aquilo que diz respeito à violação a esses direitos da pessoa, não podem ser incorporados nas políticas curriculares. A LDB é muito clara nisso e muito clara numa liberdade que se tem de ensinar, mas essa liberdade, ela também traz um dever de não discriminação, de respeito à diferença. Então, a ideologia, ela sempre vai estar presente no currículo, seja na forma de adaptação à sociedade que está aí, seja na transformação dessa sociedade. Hoje, como está em voga, apesar do Najib, que é o idealizador da Escola Sem Partido, ter anunciado a dissolução do seu movimento por falta de verba, mas está muito em moda a discussão sobre o que o professor ensina e sobre as suas impossibilidades de ter ideologia. Não só o professor tem ideologia, como o próprio conteúdo que foi selecionado para ele escolher, carrega em si uma ideologia. Quando alguém fala para ensinar sobre casos extremos, sobre o nazismo, não passou pela cabeça de ninguém que a pessoa vai ser neutra diante do nazismo, que ela vai realmente mostrar essa face cruel que teve a humanidade naquele período histórico e do desastre humanitário que foi em razão disso. Então, é uma ingenuidade entender que o currículo não se relaciona com a ideologia. Toda vez que a gente pensa que ele está se relacionando com uma sociedade que queremos ter, essa sociedade que queremos ter, ela parte de um conjunto de valores que nós carregamos individualmente e aí, dependendo do poder que nós temos, do lugar que nós ocupamos, nós conseguimos transmitir isso através do currículo. Eu, como professor, não tenho dúvida nenhuma que eu tenho a ideologia e, quando eu estou expondo aqui para vocês, dando aula, eu estou ali transmitindo um conjunto de ideias que estão dentro, embutidos na ciência, mas foram selecionadas por mim numa visão do mundo que eu quero ver se realizar um dia, apesar de saber da minha insignificância diante desse mundo. Até me assustou certa vez que eu recebi um e-mail para uma fala sobre currículo, era até para jovens, jovens do ensino médio. Aí a pessoa falava assim, olha, nós estamos te convidando e eu tenho esse e-mail. Nós estamos te convidando porque eu já assisti a sua fala e eu vi que o senhor não é tendencioso. Eu cocei minha cabeça assim, eu falei, será que essa pessoa me ouviu? Aí mostrei para minha esposa, eu falei, lê isso aqui. Ela falou, você não entendeu? Eu falei, não. Ela falou que você não é tendencioso porque você tem a mesma tendência que ela. E quando a gente tem a mesma tendência, a gente tende a falar que a pessoa não é tendenciosa. Eu falei, ah, é isso mesmo. Mas eu sou tendencioso, obviamente, eu tenho parte e eu tenho ideologia. A diferença é que muitas vezes a gente quer ocultar para ficar acima, quase como um Deus olhando para baixo e não fizesse parte desse emaranhado que nós vivemos, dessa sociedade que está em disputa com a sua construção, dialeticamente, saudavelmente, de uma forma dialógica, participativa, e não com autoritarismo. Então, daí, essa questão do currículo ser compreendido como uma questão sempre ideológica, ela é fundamental para nós não termos uma ideia equivocada, ingênua, que, ao colocar um conhecimento lá, você é neutro por causa disso. Não, você está colocando conhecimento porque eu acho isso importante. Vou dar até um exemplo que aconteceu na base, na construção da base nacional comum. Na primeira versão da base nacional comum, que é o documento referência para a construção dos currículos, e a Janina vai falar mais sobre isso, na primeira versão havia uma ampliação da discussão da história afro-brasileira e da história indígena no currículo da história. Obviamente, para isso entrar, algo teve que sair. Aí, vamos tirar o quê? Vamos tirar um pouco de idade antiga e idade média. Até porque eu achei até boa a decisão, né? Foi uma comoção. Foi assim, Folha de São Paulo com Demetrio Manioli, chegou até mesmo ao ministro, ex-ministro, saudade dele, Renato Janine Ribeiro, falar que o currículo da história estava muito brasil-cêntrico. Eu acho heresia aquilo que ele falou. Pelo contrário, nosso currículo é eurocêntrico e estava tendo um tom maior para acentuar a nossa trajetória. A gente conhece muito bem a história da Europa aqui, acredito, quem gosta de história conhece a história da Europa muito bem, porque a escola se dedica a isso. Já a nossa história, a escola não tem se dedicado a isso. E aí houve intervenção, aquele grupo que fez o currículo de história pediu desligamento da produção da Base Nacional Comum, que era chefiado pela Cristina Ritch, aqui da Federal, porque houve intervenção de quem tinha poder, o próprio ministro da Educação. À época, fez voltar ao currículo anterior, não integralmente, com aquele currículo que privilegia a história antiga e a história medieval em detrimento a essa política. Então, é nesse contexto que eu quero, eu já estou, que o nosso plano é chegar aqui uns 40 minutos para falar e depois a gente discutir, é nesse contexto que agora, com essas políticas curriculares, com a mudança do ensino médio, com a própria Base Nacional Comum, que eu quero trazer como o movimento, ele muitas vezes, ele se faz autoritário, não que as pessoas sejam mal intencionadas, mas que o apego ao diálogo, à democracia, é algo que custa. É uma ampliação do debate que é custoso, não é fácil fazer. E nós não temos uma tradição democrática para discutir efetivamente qual é o papel da escola dentro da nossa sociedade, o que que quer dizer exatamente uma educação de qualidade, se educação de qualidade é fazer prova de matemática e português, porque se for só isso, a resposta sobre o currículo está fácil de ser dada. Vamos ensinar as nossas crianças, nossos jovens, matemática e português, para eles fazerem provas. E obviamente que não é isso. Então, quando são trabalhados todos esses indicadores de qualidade, é sempre um desafio perceber o que está por trás disso e o que o currículo está oferecendo e por que certas áreas do conhecimento elas são escanteadas, elas são deixadas de lado na hora de construção curricular, onde elas ocupam o lugar para ter uma qualidade de educação. O que a arte e a educação física, por exemplo, podem ter como medida para dizer se elas estão sendo feitas com qualidade ou sem qualidade através de testes. O desafio é muito mais amplo do que isso. Então, essa educação de qualidade, ela tem no currículo uma base muito importante. Tem na sua avaliação também um reflexo do que está acontecendo, mas, no fundo, sempre nós temos uma insuficiência e é muito mais na sociedade que nós vivemos, que nós percebemos a qualidade da educação, do que exatamente no que está acontecendo na escola. o que está acontecendo na escola e é um reflexo do que acontece na sociedade. E tem uma frase que eu sempre repito, que a escola, ela não é uma ilha. Ela nem é uma ilha de mediocridade, nem uma ilha de excelência. Ela tem uma relação muito estreita do que acontece do lado de fora, acontece nas famílias, na comunidade, no bairro, e acontece lá dentro. Então, seria muito estranho e acontece, e é estranho mesmo, num bairro de extrema violência, de extrema desigualdade, de extrema abandono pelos poderes públicos, pelos serviços públicos, ali ter uma instituição escolar radiante. E num bairro, no bairro de Santo Antônio, uma escola privada ter uma educação escolar medíocre. Isso não acontece porque eles têm reflexos da sociedade, da comunidade onde está inserido. Então, ao pensar currículo, é ingênuo pensar também que o currículo está distanciado da nossa sociedade, como se ele fosse um motor capaz de superar todas as desigualdades, todas as mazelas sociais que nós vivemos, para transformar a sociedade. E eu encerro aqui a minha fala com a frase do Freire, que é um autor que eu admiro muito, amanhã, quem estiver comigo vai ver da minha admiração. Freire, no livro dele, Pedagogia do Oprimido, ele repete lá da década de 60 essa frase. Ele fala assim, que a escola pode muito, mas ela não pode tudo. Ela não é a chave de todas as transformações. É que sem ela, não dá. nós temos que ter a escola como aliada para as transformações. Mas ela sozinha, ela não empreende essas transformações que eu acho aqui, compartilhando com vocês. Me atrevo a dizer que nós compartilhamos de uma sociedade melhor do que essa que está hoje. E, nesse sentido, o currículo, ele tem um papel fundamental no interior dessa escola. Mas é necessário ter clareza para onde esse currículo está apontando para o nosso futuro. Beleza? Então, daqui a pouco, a gente pode conversar mais. Geniana, que eu não deixe ela me interromper, porque eu vou interrompê-la aqui fazendo perguntas. Obrigado, gente. Talvez eu consigo falar sentada, porque quem me conhece sabe que eu não consigo falar sentada. Acho que é coisa de professora. eu vou... É, porque é algo que me... Mas eu vou começar pela provocação do seu fim discordando dos indicadores de qualidade. A partir dessa fala do Teodoro, eu vou inverter o meu processo aqui de fala. Por que eu acho que, quando o Teodoro disse da perspectiva da qualidade pelos indicadores, se pensar a qualidade fosse fazer os testes, estaria bem mais próximo na nossa melhoria? Porque o problema nosso hoje não são os testes, é a compreensão que a gente tem desse processo e o uso que a gente faz deles. Porque se a gente entende, e aí eu começo deles para explicar a construção, que a minha... Hoje eu fiquei encobida aqui de falar um pouco sobre a construção do currículo, referência de Minas Gerais, como é que ele está estruturado, como é que a gente está pensando nesse currículo e como é que ele chega nas escolas. Eu começo aqui, então, invertendo pela provocação aqui do Teodoro ao final, por que é importante? E ele, sim, é um sinal, no meu ponto de vista, da perspectiva de qualidade. Porque, quando a gente está pensando nos testes, a gente está pensando em desenvolvimento de habilidades. E não conteúdos. Os testes que compõem os indicadores, em especial o IDEB, que aí eu acho que é um bom indicador, porque ele nos diz muito sobre o fluxo, ele nos chama para isso, ou seja, não é só o resultado da prova em si, não é? Na antiga prova Brasil, agora saem. mas também como é que esses estudantes estão no seu percurso escolar, não é? Porque ali, o que o indicador nos mostra? Quantos meninos estão aprendendo e em quanto tempo? Ou se a gente está retendo demais, está aprendendo, mas nós estamos segurando ele demais, ou ele está caminhando, mas não está aprendendo. E por que que eu acho que não só, e aí eu digo, por que do nosso equívoco muitas vezes de discutir, e acho que a gente precisa avançar muito nisso, a discussão desses indicadores, dos testes, enfim. Porque nós estamos falando, e eu repito, de desenvolvimento de habilidades e não de conteúdos. E assim está estruturado o currículo referência de Minas Gerais. Em desenvolvimento de habilidades. Por que que eu estou dizendo? Porque conteúdos, a escolha dos conteúdos, ou seja, que conteúdo eu vou escolher para desenvolver determinada habilidade, os conteúdos mudam, as coisas modificam. Então, eu entendo que o nosso caminhar esteja, sim, no desenvolvimento das habilidades. Como é que eu desenvolvo as habilidades para o pensamento crítico e criativo dos estudantes, que é o que está posto muito fortemente no nosso caminho. E aí, tem uma perspectiva muito clara do nosso ponto de vista de organização curricular. Porque eu acho que o currículo, ele, o currículo em si, o que está pensado centralmente muitas vezes, ele não nos ajuda a saber o que realmente está acontecendo lá. Mas a organização desse currículo, sim. E por que eu estou dizendo isso? Começando de trás para frente, realmente, gente. Porque tem algo que a gente precisa, a gente, enquanto gestão, e aí eu falo aqui em termos de gestão de rede, tem algo que a gente precisa começar a conversar. que é como é que esse currículo, ele se transforma num plano curricular, ele se transforma numa matriz curricular que precisa estar amparado no projeto pedagógico da escola. Porque se a gente não fizer essa discussão, a gente também não entende quais são os limites e as possibilidades da escola para repensar a sua prática curricular. Por que eu estou dizendo isso mais uma vez? Porque quando a gente discute currículo, quando a gente teve a homologação da base nacional como um curricular, que foi amplamente discutida por muito tempo, com os seus problemas, suas qualidades, os seus desafios, alguns avanços, outros nem tanto, enfim. Mas o que era que estava por trás muitas vezes da discussão da base e do problema dela? O engessamento do que aprender ou do que ensinar. Isso era algo que passava muito nas discussões. E quando a gente estava discutindo o currículo, também a gente ouvia muito isso. Quando a gente faz uma proposta de uma organização curricular para dar, sim, uma diretriz de que habilidades desenvolver mais do que ensinar, mas que habilidades desenvolver, Geriana, mas não está engessando o currículo? Não. Sabe por que que não? Porque quando a gente percebe ou tenta construir um documento que tem como intuito garantir a equidade, ou seja, que minimamente algumas habilidades, volto a dizer, estou dizendo aqui sempre de habilidades, não de conteúdos, sejam desenvolvidas em todos os estudantes ou por todos os professores, eu estou dizendo de um direito do estudante na sua trajetória escolar. É direito do estudante também a sua trajetória escolar e a sua trajetória entre redes. Isso precisa vir para o debate. Então, quando a gente diz de uma autonomia ou não, entendo eu que a autonomia da escola é metodológica, ela é de como nós vamos fazer para. Agora, cabe sim a nós darmos as diretrizes do que desenvolver, ou que habilidades são necessárias de serem desenvolvidas para que tenhamos estudantes com pensamento crítico, criativo, numa perspectiva de habilidades de escolhas. Por quê? Porque tem uma lógica de ação. A gente precisa, sim, trazer para o debate, quando eu penso numa organização curricular em termos de habilidades, que existe, sim, uma lógica do que ir ensinar ao longo de cada ano de escolaridade. Porque, se eu não desenvolvo as habilidades aqui no primeiro ano, no terceiro, ele não vai conseguir. Então, não dá para a gente não dizer sobre isso e a gente organizar para que essas coisas comecem a vir para o debate. Direito à educação é direito de acesso, de permanência e de aprendizagem. A gente também tem que fazer os meninos aprenderem. Os nossos meninos não estão aprendendo. então, é essa. E aí, fazer com que os nossos estudantes aprendam é entender um pouco mais da ciência da aprendizagem. O que é isso? Que habilidades? Eu preciso primeiro conhecer para depois repensar. Primeiro, eu preciso buscar uma formação explícita para depois buscar uma informação implícita. E aí, eu volto a dizer que eu acho que os testes nos ajudam sim, porque, como eu estou dizendo, de desenvolvimento de habilidades, eu não estou falando, por mais que o componente seja a língua portuguesa, eu não estou falando desenvolvimento de habilidades na língua portuguesa. geografia, história, a gente desenvolve essas habilidades. Aqui, talvez, esteja o nosso desafio ainda de proporcionar formação de professores para uma visão um tanto mais integral do processo. Acho que aqui é um desafio que a gente ainda não conseguiu, e esse é um desafio que nós assumimos esse ano na Secretaria de Estado. que para nós é a ação mais importante de formação, porque, senão, a gente não consegue desenvolver esse currículo. E esse currículo nosso, ele está estruturado em habilidades que precisam ser desenvolvidas pelos estudantes ao longo dos anos, de cada um dos anos que vai a educação infantil, neste caso, até o nono ano do ensino fundamental. Tem sim. Então, quando eu estou dizendo, se eu falo para um professor desenvolver determinada habilidade no primeiro bimestre, é que deveria ser mesmo. Por quê? Porque se ele deixar para desenvolver aquela habilidade no quarto bimestre, possivelmente, o estudante não conseguiu. então, gente, a gente precisa começar a conversar sobre isso e dizer assim, olha, isso aqui precisa ser no primeiro ano, precisa ser no segundo ano, precisa ser no terceiro ano. E a gente precisa dizer que, muitas vezes, não é nossos estudantes que não estão aprendendo, mas os nossos professores não estão ensinando. Isso é verdade. Não é? Eu consigo comprovar isso pelas algumas avaliações que a gente, diagnósticas que a gente faz. Então, por que a gente chega a essas conclusões? Por causa dessas escolhas. Porque eu falo, não, isso aqui eu não vou dar esse ano, deixa para o professor do oitavo dar a geometria. Isso acontece. Isso é real. E a gente precisa conversar sobre isso. Cabe a ele a escolha? Não. Cabe a ele a forma de fazer, cabe a ele outras interações que ele entende, cabe a ele trazer outras discussões. Mas, habilidades que precisam ser desenvolvidas, elas precisam ser desenvolvidas naquele momento para que a gente consiga garantir a aprendizagem dos estudantes. Se a gente não começar a trazer isso para o debate, também, do currículo, a gente fica com a lacuna. Porque isso é pensar a aprendizagem enquanto ciência. Isso é a gente entender que existe, sim, movimentos de ensino-aprendizagem, que existem momentos, a forma de fazer, o lugar de se fazer. Isso é de escolha, as particularidades. as autoridades. Mas, que nós precisamos garantir a todos, minimamente, o desenvolvimento de algumas habilidades, a gente precisa. Isso é nosso. Isso tem que estar no currículo. Isso tem que estar lá. Isso tem que estar exposto. Mas, precisa estar exposto, também, de que educação que eu estou falando. De que educação... Se eu tenho uma perspectiva de educação integral, de que educação integral é essa que eu estou falando. Eu estou dizendo de uma educação integral para além de uma ampliação de tempo. Ampliar tempo não é, necessariamente, ter uma educação integral, e sim, uma educação de tempo integral. A educação integral é, enquanto, uma formação integrada do estudante. Quando a gente está pensando em uma questão importante que o Teodoro trouxe, dos projetos de lei que chegam pedindo para inserir componentes curriculares o tempo todo, é uma perspectiva equivocada, numa perspectiva de matriz curricular de componentes. Não é isso. A gente tem assuntos e temáticas que são transversais. Elas precisam ser discutidas, mas não necessariamente em disciplinas, em caixas. Temas estão lá. Esses temas precisam fazer parte do plano curricular. Precisam estar dentro do currículo, mas não da matriz curricular, que é uma outra coisa, que também nós vamos conversar com mais caro. Essas questões precisam vir para que a gente também tenha um cuidado e uma tranquilidade de dizer do jeito que está, não está funcionando. Nossos meninos não estão aprendendo, nossos meninos não estão ficando na escola e a gente precisa repensar. É com mais componente? Não. Com uma organização desses componentes. Por que a gente define quantas aulas cada professor tem? Como que a gente define? da escola? Não deveria. Existe uma lógica de desenvolvimento de habilidades. São questões que a gente está precisando superar e que a gente ainda está muito preso e arregado. isso tudo tem um impacto ou é consequência do currículo. Por isso que pensar um currículo, e aqui eu digo muito mais do que esse documento, o currículo se torna vivo lá na escola. Mas o currículo precisa ter uma sistematização de rede, de sistema, senão a gente não faz gestão. Se eu não tenho uma organização, se esse material não for um material que é ali, construído de forma bastante coletiva, onde as lacunas foram todas contempladas pelos professores, e que se a gente não entende como um documento nosso, que dá uma linha e é um esqueleto do sistema, e eu digo sistema porque ele foi construído pela rede estadual, pelas redes municipais, pelo setor privado, se ele não é uma espinha dorsal, se eu não tenho essa espinha, a gente não faz gestão. Porque se eu não tenho essa espinha dorsal que precisa estar nas escolas, eu não consigo pensar na formação de professores, eu não consigo pensar nas intervenções pedagógicas, como é que a gente pensa na melhoria se a gente não tem uma espinha dorsal? Mas como é que a gente contempla as particularidades das escolas? Lá no seu projeto pedagógico, no seu plano curricular, o que mais aquela escola tem, aquele território, aquela região, que é importante que ela leve para dentro da escola? Isso se torna vivo lá, no projeto pedagógico, isso se torna vivo lá, no plano curricular, mas tendo como uma referência algo que foi construído pelo Estado, no nosso caso. Algo que foi pactuado que a gente minimamente precisa desenvolver em cada um dos anos de escolaridade. Porque, senão, a gente não faz gestão da educação. Senão, eu não consigo pensar onde estão as falhas que professores precisam de formação. O objetivo maior nosso é que o estudante aprenda. Não só conteúdos, como a gente disse. Não só conteúdos ou questões cognitivas. O estudante está ali para aprender. Entretanto, se a gente tem como ponto de partida o desenvolvimento de habilidades, a gente está preparando esse estudante para ser crítico, criativo. Esse deveria ser nosso desafio. Para que ele faça as escolhas dele. Esse é o maior desafio. Porque dizer de conteúdo por si só, ou a escolha dele, do que ensinar ou do que não ensinar, a gente vai ficar nessa perspectiva da minhoca, como você colocou muito bem. Ou do sistema solar, que na minha época eram nove planetas, agora não são mais. Mas, quando a gente tem como intuito desenvolver habilidades para pensar, relacionar, a gente está preparando esse estudante para fazer as perguntas, se colocar, conseguir relacionar. mas isso é difícil demais de fazer. Isso é muito difícil. Porque nossa cultura está toda já muito estruturada em conteúdos, na perspectiva do livro didático, nessa perspectiva. É como se eu estivesse dando conteúdo, a gente já estivesse fazendo, trabalhando na perspectiva da aprendizagem. Não. O que é aprender? Nós vamos ter questões como essa, que daqui a pouquinho a gente nem sabe responder. Precisa fazer sentido. Sabe por que uma outra coisa que eu anotei, que eu achei superinteressante, quando o Teodoro fala da troca do chuveiro, que é importante? Se a gente possivelmente tivesse desenvolvido habilidades, algumas delas, os meninos talvez saberiam trocar o chuveiro. Por mais que eu não tivesse ensinado necessariamente ele trocar o chuveiro. entende o que eu quero dizer? Ah, então tá, porque se eu tiro daqui, se eu ponho aqui, eu ligo aqui, esse, com esse, liga o chuveiro. Ou a luz. Mas isso é difícil, porque isso sai, enquanto eu sou detentora de algo que eu estou passando para você. Que eu sei tudo daqui de sistema solar e eu vou te passar tudo de sistema solar. Fazer perguntas, por quê? Onde? isso é mais difícil, isso sai muitas vezes aqui do nosso controle aqui, de onde eu sei, de onde eu me sinto confortável, mas nós não estamos aqui para isso. Quem tem que chegar às conclusões é o estudante, a gente precisa propiciar isso a ele. Por isso, nós temos uma organização de componentes, sim, que são previamente escolhidos como importantes, por que a gente tem esses componentes hoje, língua portuguesa, matemática, história, por que a gente tem esses componentes? Como é que isso se constrói ao longo? Mas é mais que isso, é como eu dou valor ao processo de aprendizagem de cada um deles. Como é que se constrói a partir de um currículo enquanto um plano curricular, enquanto a forma de organização dele dentro da escola? Mais do mesmo? Ou não? Ou eu me reorganizo? É isso que está, é aqui que está, e aqui que está o nosso problema para garantir esse direito à educação que a gente não garante hoje. Porque de acesso nós evoluímos, de permanência em aprendizado, não. Nós estamos devendo muito. E aí, volto a dizer, a gente precisa pensar numa perspectiva da ciência da aprendizagem. Se a gente não der esse passo para dizer que os meninos precisam desenvolver determinadas habilidades, sim, de leitura e escrita, que o estudante nosso, do terceiro ano, ele lê da mesma forma, o menino de quinto lê hoje da mesma forma do menino terceiro. Ele não tem evolução nenhuma. Nenhuma. Sabe por quê? Porque a gente não trabalha com o desenvolvimento e a progressão de habilidades com os professores. A gente entende, buscar informação implícita num texto, a gente passa, essa é uma habilidade que está na língua portuguesa por vários e vários anos, mas a gente trabalha ela da mesma forma ao longo dos anos. E aí, nossos estudantes não conseguem. chegou no abstrato, sexto, sétimo. Então, onde está a questão? Isso precisa ser também discutido no apercebentivo de currículo, de organização curricular. Que também não vai funcionar se nós não fizermos formação desses professores, porque nós não estamos, fomos formados para isso. E esse é o nosso desafio. Tatiana está aqui. Esse é um desafio nosso para esse ano. porque nós estamos precisando de voltar a falar sobre aprendizagem. Aprender realmente. Não necessariamente falar dos conteúdos, mas falar, sim, das habilidades. E é isso que a gente precisa. Por isso é que eu entendo e acho, sim, que os testes nos ajudam a perceber, sim, a nossa falha enquanto desenvolvimento de habilidades. Inclusive, habilidades socioemocionais que estão aqui, está aí, todo mundo dizendo e que a gente precisa, sim, de trabalhar essas habilidades e competências que não são cognitivas, são comportamentais. também são aprendidas. E, por ser um espaço de interação, a escola ser esse espaço de interação, é que elas também precisam ser desenvolvidas. Autocontrole, autorregulação, como é que eu respiro até 10, como é que eu me coloco. São questões que permeiam para que a gente forme, sim, esses estudantes capazes de fazer as suas escolhas, seja ela qual for. Essa é a nossa obrigação, independente de onde a gente esteja. Essa é a nossa obrigação. Por trás desse processo tem as questões, tem as questões de cada um dos educadores, tem as questões, tem, mas a gente também não pode perder de vista os processos que a gente precisa cumprir para que a gente garanta, sim, a aprendizagem dos estudantes. Isso precisa estar no currículo. Então, base nacional como curricular não é o currículo. A base, ela tem uma perspectiva nacional. Coube a nós elaborarmos o nosso currículo, no nosso caso aqui, com a cara de Minas Gerais, com as nossas particularidades, indo ao encontro das nossas regiões, está aqui algo pactuado. Agora, cada escola, a partir deste currículo, organiza, no seu projeto pedagógico, o seu percurso, como o Teodoro colocou, o currículo é um percurso, o seu percurso diário. Nesse projeto, ela vai dizer que comunidade é essa, para quem ela está estruturada, para quem, para atender a quem, a que estudante, quem são seus professores, quem é a sua comunidade, o que ela precisa de dar atenção ali, que precisa incorporar esse processo. Essa é uma perspectiva da transdisciplinaridade, que a gente diz tanto, e a gente tem tanta dificuldade. Não é de componente curricular e de conteúdo, é pensar no todo do processo. A escola precisa conversar sobre isso. Como é que ela torna vivo esse currículo lá? Como é que ela organiza as suas particularidades lá? levando sempre a aprendizagem dos estudantes como alvo maior. E aprender, como eu disse, tem as questões cognitivas e tem as questões emocionais. Faz parte do processo de interação, de integração. Faz parte entender, quando a gente está trazendo, eu disse anteriormente sobre a educação integral, uma perspectiva de uma educação integrada, uma perspectiva de continuidade, uma perspectiva de formação estruturada. Isso é importante. A organização metodológica fica lá. Mas dizer como é que isso deve estar organizado nos cabe. Nos cabe para a gente fazer gestão, fazer a política pública. Porque a gente precisa entender que isso faz parte do processo. Eu não sei como é que está o meu tempo. Eu não falei, acho que nem a... como eu passei, nem uma lâmina. Questões. Eu acho que o que a gente precisa, e aí eu não vou me atentar para as lâminas, que o meu tempo já deu pelo combinado, acho que o que a gente precisa começar a trazer para a discussão é como é que a gente põe a mão na massa e operacionaliza. Como é que a gente discute um currículo? Como é que a gente discute um plano curricular? Como é que a gente discute um projeto pedagógico, um projeto pedagógico, um plano curricular, uma matriz curricular? Onde estão as diferenças entre isso, entre todos esses? Como é que a gente faz e trabalha para que os professores consigam fazer esse percurso e entender e se colocar diante dele? Entender que nós estamos falando de uma ciência, a aprendizagem tem um sentido, ela tem, a gente precisa trazer isso para o debate, a aprendizagem tem uma lógica, o processo de ensino-aprendizagem tem uma lógica de acontecer, ele tem, e a gente precisa colocar, isso não é engessar, isso é organizar, porque às vezes a gente discute currículo, a gente ouve isso muito, isso é engessar, isso não é engessar, isso é organizar, isso é dizer minimamente, se eu tenho estudante aqui do sexto ano, ele tem que ter o direito de sair desse sexto e ir lá para a outra escola do sexto e ter o seu percurso garantido, minimamente. Eu preciso ter dentro da mesma escola todas as turmas de sexto ano como a lógica de distribuição de aulas, como a lógica de distribuição, isso é direito dele, particularidades é de cada um, mas o direito do estudante ao seu percurso a gente precisa garantir, e a gente não vê isso hoje, isso é um desafio para nós hoje. Como é que a gente organiza? Bom, eu vou encerrar, na verdade, fui para uma outra frente de debate, começando do trás para frente, mas eu acho que o mais importante que eu queria dizer é que é um compromisso nosso fazer realmente, por isso é que eu acho que o currículo, sim, pode nos ajudar, Teodoro, a buscar essa melhoria, pode ser, sim, pelo currículo, acho que, na verdade, pela organização curricular e pela formação desses professores, porque também não resolve se a gente não começar a rever a formação dos nossos professores, não adianta, mais uma vez, nós vamos ficar com um documento coletivo, mas que não chega, hoje nós temos aqui especialistas da rede, tem o pessoal das SRS que tem isso aqui, vem de perto, como é que, às vezes, a gente não chega e aí a gente só consegue fazer isso pela formação, mas acredito, sim, que pela organização curricular, pela nossa organização de uma lógica de desenvolvimento de habilidades, a gente consegue, sim, dar um passo maior na garantia desse direito estudante, que é de aprender. Então, eu fico por aqui e abro para as perguntas para a gente respeitar o combinado. Obrigada. 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 Meu nome é Maria, eu sou professora de língua portuguesa na escola estadual Nilo Maurício Trindade Fingueiredo, de Lagoa Santa. Venho de outra região, vim do Nordeste Mineiro, sou de Toflotone, também já trabalhava em escola estadual lá. E, quando iniciei a minha carreira, eu fui nomeada para a zona rural e, consequentemente, virei secretária da escola, no ano seguinte, virei diretora da escola, e, assim, muito nova, sem muita experiência de sala de aula, mas me serviu de alguma coisa. A escola era pequena e eu tinha a função de diretora e supervisor ao mesmo tempo, porque a supervisora estava sempre em licença. Então, foi uma escolinha pequena, de 150 alunos, mas tinha do sexto ao ensino médio. Não, do sexto ao nono. Isso, sexto ao nono. Então, nesse tempo que eu tive como experiência, nessa experiência administrativa, nessa experiência em sala de aula, o que eu observei? Quando você falou em currículo por desenvolvimento de habilidades, na hora eu fiquei inquieta. Não sei se você reparou que eu fiquei inquieta quando você começou a falar. Mas isso estava gritando aqui. Eu percebo que a gente não consegue desenvolver essas habilidades de maneira adequada, do sexto ao nono, ensino médio, porque são vários professores e o que eu vejo que não dá certo para esse desenvolvimento é que falta na escola aquele momento de sentar todos os professores e falarem assim, eu sou de história, eu sou de geografia, eu sou de matemática, eu vou desenvolver essa habilidade, então, eu desenvolvo essa, eu desenvolvo aquela e fazer uma articulação entre o trabalho desses professores ou então vamos todos focar nessa habilidade porque está bem deficiente aqui no nosso grupo escolar, porque isso tinha que acontecer em cada bimestre. Não é só o início do ano que reúne, não. Em cada início de bimestre tinha que ter esse tempo. Mas aí fala assim, a gente tem o módulo 2, a carga extra classe. Não dá certo. A gente sabe que não dá certo. E o que eu vejo que pode estar injeçando isso? A gente ficar preso a 200 dias letivos, isso está injeçando a escola. Por quê? Eu poderia tirar um dia para o conselho de classe, eu poderia tirar três dias para esses professores se reunirem e articularem o desenvolvimento dessas habilidades nesse bimestre. Isso não faria falta no ano letivo desses alunos, porque nós sabemos que nós temos dias letivos que nós temos em sala? Dez alunos. E eu não posso desenvolver nada nesse dia. Posso? Não posso. Eu tenho que dar uma atividade que vai preencher o tempo deles, mas que eu não vou repetir essa atividade. Então, eu não posso dar uma coisa que eu não vou deixar de dar para todos os alunos. Então, a gente sabe que esses 200 dias letivos acabam engessando tudo isso. A gente sabe que o professor não vai dispor do tempo que ele tem em casa para voltar na escola para fazer isso, porque todo mundo tem uma vida. Hoje mesmo, eu deixei o meu neném de seis meses lá com o meu marido e vim. Então, a gente tem que pensar nisso. Dar um tempo para os professores da escola se organizarem tendo em vista a realidade daquela escola. É isso que estava me inquietando e é isso que eu acho que atrapalha o desenvolvimento dessas habilidades do sexto ao ensino médio. Só isso. Meu nome é Luana, eu sou professora da Rede Municipal de Belo Horizonte, não sou do estado, não. Eu sou membro do Conselho Municipal de Educação e mestre também em Educação. Eu queria parabenizar pelas falas, principalmente a fala do Theodoro, o senhor me contempla muito. Eu tenho as afinidades, eu achei que foi na minha linha, foi como a menina falou, mas eu fiquei incomodada com algumas questões que a Gênia colocou. Eu não acompanhei o processo de construção desse currículo, embora eu tenha participado da Conferência Estadual ano passado, que foi um dos temas que a gente debateu. Mas eu me incomodou algumas questões, eu vou tentar colocar todas uma pergunta só, uma mega pergunta. Eu fico pensando se uma proposta de currículo que surge não da participação docente, do respeito à autonomia da escola e dos professores, mas do preconceito com relação a esse importante ator e da análise unilateral de resultados de avaliações que visam apenas alunos e professores e que não são avaliações globais de múltiplas e amplas vozes do sistema de ensino e de seus contextos, se esse currículo potencializa a escola e a educação pública e os seus sujeitos. Essa é a minha questão que eu tentei colocar tudo. Eu acho que eu sou professora de artes, então também uma outra questão que eu não consegui ainda formular como questão, mas que me chama a atenção, me preocupa, é porque eu achei que, há algum tempo atrás, no MEC a gente tinha conseguido responder melhor algumas questões que têm a ver com a grade curricular, quando o MEC consegue agrupar as diversas disciplinas que a gente tem em áreas grandes de conhecimento, linguagens e tal, e a partir daí as provas, as avaliações são propostas a partir desses eixos, e eu tenho sentido que nos últimos anos a gente tem tido um retrocesso enorme com relação a isso. Eu sou professora de artes e eu fico olhando assustada o dia que eles vão mandar eu sair da escola, a artes acabar na escola, e sempre nos conselhos de classe eu sofro com aquele olhar, aquelas discussões que parecem falar assim, você nem é matéria direito, o que você trabalha, o que está acontecendo, o que você está falando tanto aqui, e eu acho que a gente, quando a gente para de pensar nessas disciplinas assim, você até falou das caixinhas, a gente consegue ter uma visão mais ampla, quem que trabalha a leitura escrita, é português? Será? Você não lê em história, em geografia, em arte? Até em matemática que a gente lê um pouquinho, mas tudo bem que pode considerar que é menos, mas história, geografia, então, eu me preocupo com uma proposta que ingesse a grade curricular das escolas, uma vez que não é só em disciplinas estáticas, que a gente trabalha todas as habilidades que a gente precisa, essas habilidades sim, elas perpassam várias matérias. meu nome é Everton, sou professor da rede estadual, Escola Estadual Amélia Josefina Kessler, e eu quero aproveitar também para me juntar à fala da professora de artes, eu esqueci seu nome? Também sou formado em educação física e trabalho como educação física, e achei pertinente demais a colocação. E aí, juntando a fala dela, eu fico pensando se não há dentro da nossa rede ou dentro da própria educação uma questão de hierarquização das disciplinas e do que é ensinado. E aí o professor Teodoro falou, da mesma forma como acontece na questão do currículo, aparentemente na educação também há a colocado algum peso maior em determinada disciplina em detrimento de outras. E me preocupa pensar como que um documento oficial do Estado vem dizendo que as disciplinas de cunho motor ou de cunho não me lembro o termo utilizado, elas deveriam ser avaliadas apenas como com o conceito diferenciando ou destratando a questão das notas. Aí eu não estou dizendo da importância de nota em si, mas estou dizendo da questão do diferenciamento no tratamento, no caso da educação física, por exemplo, e de artes. A outra questão, e aí para o professor Teodoro também, pensando assim, acabei me perdendo onde eu anotei só um minutinho, é a questão do currículo, como é que a gente pode pensar num currículo, porque aí a professora Janine, Janine, ela coloca uma questão da utilidade do currículo, pensando aí na saída de um menino de uma escola para outra e ele poder dar continuidade. E aí eu pensei, olha, como é que a gente pode pensar esse currículo dentro da perspectiva do professor Teodoro de forma que o menino possa também ter contemplado essa lógica? Porque, assim, eu concordo plenamente com o senhor quando colocou que o professor também deveria ter a sua... Deveria não, ele tem, quando chega para ele o currículo e ele faz a seleção daquilo que ele deve ou que ele entende como sendo importante para aquele grupo de estudantes. E aí eu discordo da professora ou me preocupo a fala dela quando ela vai dizer assim, que nossa preocupação com o professor tem que ser apenas metodológica. Não sei, me incomodou essa fala, acho que talvez ela possa explicar um pouco sobre isso, porque aí não seria minimizar um pouco o professor? Olha, essa parte da execução é sua, aí como você vai fazer é com você. mas a gente pensa aqui como vai ser feito, mas você executa, aí eu fico um pouco assim, pensativo sobre isso. Acho que é só isso. Mais uma e aí eu passo a palavra para você, Sérgio. Boa tarde. É um prazer enorme estar aqui ouvindo dois professores, duas referências. Para mim, enquanto servidor, enquanto pessoa atuante nas frentes, junto às escolas, acompanhando o desenvolvimento pedagógico, tanto no ensino fundamental e agora, sobretudo, no ensino médio, na rede estadual de ensino, eu observo que o ponto de vista atual da secretaria está vindo de forma bem mais estruturada, definindo o que se quer com a educação. Então, essa forma de propor um currículo Minas Gerais, que foi desenvolvido em uma escrita a longo percurso, hoje ele está sendo proposto, agora estamos aqui, vamos trabalhar. Parabenizo imensamente a gestão nesse sentido de estar oportunizando diálogos, oportunizando construção e, sobretudo, num plano concreto. Estamos andando em terra firme. estamos tendo que saber primeiro o que é um currículo, qual é a função desse currículo, o que precisamos conseguir com esse currículo e onde vamos chegar. Esses pontos de partida, como se disse, esses quatro vértices, a secretaria está dando essa condição para a gente poder caminhar. Isso está sendo muito bom. Agora, eu gostaria de dar duas sugestões, porque também muito me anima, enquanto profissional de educação, o ponto de vista da secretaria no sentido da formação do profissional de educação. Olha só que coisa interessante. A BNCC, ela traz uma proposta curricular para a construção de um currículo em Minas Gerais. E eu acho muito feliz a fala da professora Eugeniana, quando ela diz que hoje pensamos o aluno do ponto de vista da formação não só cognitiva, mas da formação comportamental, da formação emocional, porque pensamos esse sujeito, essa pessoa, não só numa escola. E a escola, hoje, ela está numa rede. Isso é fenomenal. Agora, eu queria dar como sugestão que essa capacitação integrasse profissionais da rede estadual, municipal, das redes federais. E outra coisa, o que foi falado aqui também é muito importante, é sobre a questão de saber como mensurar resultados. Aonde nós vamos, por exemplo, ir lá na proficiência do aluno e identificar aonde está a dificuldade, em qual etapa assumir isso e como que o professor faz essa gestão. Porque hoje nós entendemos que o professor é um braço da gestão desse processo. Então, essa capacitação, ela deveria contemplar justamente essa instrumentalização do professor, pensar nessa capacitação, o professor como gestor do processo, de identificar onde estão as dificuldades, trabalhar essas dificuldades em habilidades, não no sentido de dificuldades, mas como se fossem realmente habilidades a serem construídas. Por quê? Eu conheço, a gente vê, a gente escuta, a gente conversa, é a grande expectativa dos profissionais de educação, mas nós, enquanto profissionais de educação, nós ainda não sabemos fazer essa gestão. E essa capacitação, essa formação de professores, o que eu percebo é que os professores, nós estamos buscando justamente esse aprender a fazer a gestão do resultado que nós mesmos produzimos junto com os nossos estudantes. E é fundamental que experiências de realidades, não só de realidades, mas de esferas, estadual, municipal e federal, estejam juntos. Veja essa possibilidade, porque tende a conseguir muito. Enfim, é isso. Temos que torcer para que isso gere resultados positivos, porque o aprendizado até agora foi muito grande. Agora temos que colocar em prática. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Vou passar para os dois, para dar uma... Depois a gente faz mais uma rodada. Vamos lá. Eu não anotei o seu nome. Maria. Ricardo. Você tem toda a razão. Isso é algo que tem nos... Nós estamos quebrando a cabeça para a gente pensar como organizar esses momentos e são momentos de formação, que nós estamos entendendo que esses momentos de planejamento, dessa discussão coletiva, ele é momento de formação. Então, isso está no nosso radar. Pensar como a gente reorganiza para ter esses momentos bastante proveitosos de formação é algo que está conosco ali, esteja certa disso. Como é que a gente vai conseguir criar e organizar para que a gente tenha esses momentos? Porque é isso. Você tem toda a razão. a gente só consegue no coletivo do que é, porque senão a gente vai ficar eternamente lá, não fez lá atrás, mandou para mim sem fazer, o problema foi lá, enfim, a gente vive isso e a gente precisa sair desse lugar. Você está coberta de razão. Luana, você trouxe duas perspectivas importantes. uma é sobre as avaliações, na verdade, três. Outra sobre o professor, enquanto os atores da comunidade escolar, de forma geral, e sobre a discussão por área de conhecimento. Vou começar pelos professores. Ao contrário, sem os professores, a gente não consegue construir absolutamente nada. e eu tenho muito orgulho de dizer que esse currículo foi construído de forma bastante coletiva, com mais de 400 mil participações, contribuições, colocações das lacunas, do que precisaria rever, enquanto habilidades e objetos de conhecimento. Então, ao contrário, se não tiver a participação dos professores, eles não forem, professores de comunidade escolar, de forma geral, não forem atores soberanos nesse processo, a gente não consegue. Essa organização não pode ser definida centralmente, de cima para baixo. Não é assim que a gente constrói. O que a gente faz é uma organização sistêmica, enquanto gestão. Mas ele foi um... Então, não há esse preconceito em relação ao que minimamente entende-se que todos os estudantes de Minas Gerais pudessem aprender. E aqui eu aproveito para reforçar isso. O que está no currículo, e é um currículo referência, é o que minimamente todos os estudantes precisam saber fazer, ter as habilidades envolvidas. Mínimo. Por isso, eu disse que isso, para ser vivo, o currículo, só é vivo lá na escola, quando a escola vai se organizar, ver quais são as suas questões que precisam estar nesse plano curricular, precisam fazer parte desse movimento. Por quê, gente? A gente pensar um currículo aqui em termos de Estado, a gente nunca vai conseguir abranger todo mundo, todas as particularidades, as regionalidades. quando eu estou dizendo de habilidade, conteúdos, a gente não consegue. Isso é só a escola no seu território. Então, quando a gente está construindo um currículo e eu digo que ele é coletivo, porque isso ele é mesmo, é o que não poderia deixar de ter, independente de onde os estudantes estejam. O que é típico nosso? Por isso que eu digo que a base não é o currículo, nem pode ser. Tem coisas que é de nossa, Minas Gerais. Agora, ele se torna vivo lá. O que falta, e aí eu já digo um pouco para o Everton, que é esse movimento, por isso do resgate, da importância de discutir projeto pedagógico, plano curricular, porque é aí que se faz a diferença de cada uma das escolas, de cada um dos territórios. O que mais? O que mais que é essencial? Como é que a gente se organiza? Essa é uma questão que se torna vivo lá. E quando, e eu já vou aproveitar para responder e volto em você, Luana, quando eu estou dizendo de uma autonomia metodológica, aqui não me entenda que eu digo que nós estamos aqui definindo o que precisa e você executa. Não é nesse sentido. mas no sentido de dizer minimamente pactuou-se que todos os estudantes precisam ter essas habilidades desenvolvidas. Então, a gente precisa desenvolver essas habilidades minimamente. Agora aqui, outras, outras habilidades, os objetos de conhecimento, como você vai fazer, com que objetos, conteúdos, isso é lá, é lá do chão. O que a gente está dizendo aqui é, olha, minimamente, a gente precisa ter essas habilidades desenvolvidas. Por quê? Porque minimamente, o menino que sai daqui e vai para cá, aquilo ali, ele precisa ter desenvolvido. Agora, claro que as particularidades é do território, é da escola. Então, é muito nesse sentido que eu quero colocar aqui. Minimamente, a gente precisa respeitar isso que está pactuado. Porque, senão, a gente não faz formação, a gente não faz melhorias, enfim, a gente precisa respeitar o que está pactuado. Mas isso não quer dizer que é só isso, ou deva ser. E aí, Luana, como eu disse quando eu falei das avaliações, porque sim, por isso é que eu digo sempre que eu, quando eu entrei, quando eu estava discutindo a avaliação, algo que eu dizia muito, e aí todo mundo só balançava a cabeça assim para mim, que existia nos professores, em especial nos designados, uma carga no ombro dos professores do quinto, do nono ano, por exemplo, que faziam, que eram professores de língua portuguesa e matemática, de um peso do resultado de uma avaliação externa. Eu ouvi isso muito já. E aí, eu comecei a dizer para eles que não. Primeiro, a avaliação externa, ela não é do ano de escolaridade. Então, se eu estou avaliando o nono ano, eu estou avaliando o ciclo, eu não estou avaliando o nono. Por isso que a gente precisa conversar sobre essas coisas. A prova Brasil, que é aplicada no nono ano, não é de responsabilidade do professor do nono ano, é do ciclo. E aí, por isso que eu disse de habilidades, porque essas habilidades se desenvolvem em qualquer um desses componentes curriculares. Por isso que ele não é nem do professor de língua portuguesa nem da matemática, porque ele sim desenvolve em outros componentes, em especial, arte. E aí, por considerar, Luana, a importância, e aí também digo para o Everton, desses componentes curriculares, e aí, por isso que eu digo mais uma vez, no desenvolvimento de habilidades, são componentes essenciais. Porque muitas vezes a gente não consegue desenvolver habilidades, algumas delas cognitivas, por questões da não importância ou da forma que se vê componentes como educação física, por exemplo. Uma vez eu estava dando aula no curso de educação física, ela não é em Berité. E aí os meninos falavam assim, ah, Juliana, mas o problema é que a gente não tem neném, se não tem neném, os meninos não interessam para o corpo docente, não é importante, porque não tem neném, não tem, não faz. Eu falei, ao contrário. Vamos fazer um projetinho? Propus com eles e a gente depois fez esse simulado aqui na rede. A importância das habilidades desenvolvidas na educação física para o estudante conseguir ficar nove horas fazendo uma prova, por exemplo. Isso impacta profundamente no desempenho acadêmico dos meninos. Enfim, por isso eu estou dizendo mais uma vez o desenvolvimento de habilidades. E aí, Luana, realmente, essa escolha, e aí o peso que se dá, se são cinco aulas, se são duas aulas, se tem mais ou se tem menos, isso é algo que é cultural e que a gente precisa rever. E uma coisa, Luana, que me assustou muito quando eu cheguei foi perceber o componente de arte, como é que ele estava na rede estadual. A escola escolhia o ano que ia ter arte. A escola escolhia o ano que o estudante ia ter arte. Para mim, não fazia o menor sentido. A escola X podia ser no nono, na Y podia ser no oitavo, na outra podia ser no nono. Como é que é isso? O estudante mudou de uma escola para outra, ficou sem o componente, a gente faz o quê? Por isso que nós vamos ter agora arte em todos os anos de escolaridade na rede estadual. Isso é um avanço que nós estamos fazendo esse ano. Por quê? Porque isso não se escolhe quando ou quem eu vou tirar para ter um componente de arte. Alguém perdia naquele ano. Isso agora está para todo mundo. Isso é um direito. E aí, com relação a áreas de conhecimento, nós temos um problema que é superimportante pensar enquanto área de conhecimento, mas nós não temos informação inicial para isso. Isso pega. O ensino médio vem com a proposta de áreas de conhecimento, justamente por trabalhar habilidades e não componentes. Então, o ensino médio, a proposta que vem do Convento Federal é essa. Então, vem a área de linguagens, não vem mais as disciplinas e vem as habilidades. Só que nós não temos formação inicial de professores que dêem conta de pensar a área. Nós temos uma organização de professores por disciplina, por componente. e isso é complicado. A gente está quebrando a cabeça, o ensino médio vem aí, a gente vai começar a discutir o currículo do ensino médio, que vai ser um tanto mais complexo do que do ensino fundamental, mas nós temos esse problema. Pensar por área é importante, mas a gente não tem a formação inicial dos nossos professores, então, isso dificulta. Não dá para a gente só pensar se a gente não fizer essas reflexões que vão impactar. Eu acho que foi o... E a colocação do Ricardo é isso. Eu acho que é organizar, é ficar palpável, é ter chão para pisar e dar condições à escola de fazer os seus movimentos. E o que cabe a nós é dar esse chão, é dar uma diretriz, é saber aonde a gente quer chegar, por que a gente quer chegar, qual é a perspectiva que a gente tem, como é que a gente está discutindo isso de forma bastante concreta. E aí eu vou já te dar uma notícia. A formação de professores para a implementação do currículo é coletiva, ela está aberta, vai ser aberta a todas as redes. É uma perspectiva de um regime de colaboração, os estudantes são nossos, eles transitam entre as redes, uma hora ele está aqui, outra hora ele está ali, então, nós vamos fazer uma formação com todos os municípios e aí, não só na rede estadual, mas o setor privado vai estar aberto e convidado a participar da formação dos professores. Deixa eu passar aqui. Obrigado. Bom, fiz aqui só um apanhado das questões, a Geniana já até abordou algumas, e a partir da fala da própria Geniana, agora, de colocação da Maria e do Ricardo, eu queria expor que as políticas curriculares atuais, elas trazem um problema que foi repetido todo o tempo aqui, que é da formação do profissional que vai atuar com essas políticas. O Plano Nacional de 2014, que é decenal até 2024 para ser implementado, ele traz 20 metas e traz estratégias para essas metas. Sem medo de ser assim, de errar muito, a única coisa que andou foi a política curricular, a base nacional comum, que tinha o prazo de dois anos para ser entregue. A valorização dos professores, a universalização da educação infantil de 4, 5 anos, a redução da distorção ano-série, a universalização do ensino fundamental, a universalização do ensino médio, nada disso nós conseguimos avançar. Muito menos o investimento necessário para isso tudo acontecer, que seria chegar em 2024 com 10% do PIB e a gente já sabe que não vai acontecer. Então, eu falo, desde que saiu a base, que foi colocado o carro na frente dos bois. Os bois, nesse caso, são os professores mesmo. Eles deveriam ter uma formação e condições para desenvolver essas políticas curriculares antes de elas se tornarem obrigatórias, como se tornaram. porque aí eu tenho uma distância, a chefe ficou bem clara aqui, a partir da minha visão curricular, no fundo, no fundo, quem constrói o currículo é o professor com a sua formação. É a partir da sua formação, claro que ele tem orientação, mas é lá no curso de pedagogia, na licenciatura em história, na licenciatura em letras, que ali começa a se construir o currículo e mudar isso a partir de políticas curriculares obrigatórias é algo muito difícil. Isso ter sucesso é algo muito complexo na sociedade do nosso tamanho. É fazer a roda girar para trás para depois começar de novo. Então, é um grande desafio que as secretarias todas têm que ser dado. eu estou fazendo aqui a crítica, mas eu sei que está dado. Tem as políticas aí, tem a base nacional, tem o currículo referência e é para ser implementado e é para buscar a formação. A gente vai trocar o pneu com o carro andando. O carro está andando, não está na velocidade amigável para trocar o pneu, mas vai ter que trocar os pneus com o carro andando. Então, eu admiro muito quem trabalha na escola, na educação básica, na gestão, porque é um enorme desafio que as políticas curriculares, a partir do próprio plano, da LDB, da Constituição, já vinha que isso ia acontecer. Então, é essa visão aí que ela trouxe, que o Ricardo também comentou e a Geniana tinha falado. E a outra coisa que o Everton tocou, que eu queria também abordar, e agora a Geniana fala da arte também, retornou a isso, a escola tem um enorme desafio com a diferença. Não só a diferença de um aluno que sai de uma escola e vai para a outra, mas a diferença entre os alunos. O paradoxo que a escola vive, que é de ter uma educação padrão, o mínimo para todos é um padrão. A gente não pode negar. O padrão tem seus problemas, mas, obviamente, ele tem suas qualidades, senão nós não lutaríamos tanto para ter um mínimo de padrão. Então, isso é colocado a todo momento. Eu lembro quando eu estava trabalhando com o pessoal no Reinventando o Ensino Médio, aí, trabalhando com o tema água, eu falo assim, mas se o aluno mudar para a Amazônia, as questões com a água serão outras. Eu falei, serão mesmo. Mas, enquanto ele está aqui, ele tem que entender o que acontece com a RUDAS, senão que ele não despreze o que acontece com o Rio Amazonas. Mas, lá na Amazônia, ele não vai se preocupar com o que acontece com o Arrudas. Então, tem esses desafios dessas mudanças de escola, das habilidades ou dos conhecimentos que estão sendo trabalhados, que cada um tem suas nuances e a diferença, ela também tem suas questões problemáticas, mas a gente não pode deixar de reconhecer seus aspectos positivos quando a escola está dentro de um território e ela se banha nesse território. E aí, se o aluno mudar, ele vai compreender que o território tem suas peculiaridades, particularidades e desafios a ser enfrentados. Então, eu acho que aí, você traz algo que é da questão da escola mesmo, da questão da nossa sociedade, porque se um menino também se muda aqui de Belo Horizonte e vai mudar, vai morar em Lagoa Santa, ele já vai ter um território que apresenta suas diferenças e a escola não poderia ser diferente, seria estranho, e é isso que me preocupa, criança sair daqui e estudar em manga e educação ser toda a mesma. Aí é para a gente tomar um susto, como é que pode com outra realidade que grita da diferença. eu vou pedir para as pessoas inscritas que sejam objetivas, porque nós já estamos com o tempo estourado. Quem mais aqui? Você, você. Boa tarde, boa noite, meu nome é Císteres, 40 anos na educação, 9 anos na gestão de uma escola de vulnerabilidade social. Educação básica, anos iniciais. Primeiro, eu quero parabenizar a mesa, muito engrandeceram o meu pensamento de gestora, enriqueceram muito o meu ideal de trabalho. Só queria deixar uma dica, uma sugestão. Em relação à formação dos professores, creio eu que ela seja necessária por região ou por núcleo, territorialidade. Trabalhar em parceria com a minha escola da esquina, com a escola de 7 quilômetros, para que a gente possa fazer uma única educação, para que a gente possa atender a nossa comunidade de fato. A base, primeiro ano do ensino fundamental. Ali cresce um educador. Apesar de saber que o Estado não tem tanta responsabilidade mais com os anos iniciais, mas a base está ali. No meu primeiro ano, infelizmente, não falando mal dos meus educadores, dos nossos educadores. O que falta no sistema mineiro de educação são alfabetizadoras. Sugiro eu, não querendo ser arrogante, o meu aluno faz uma prova para ver as habilidades que ele dominou. O meu professor não sabe nem o que é habilidade, minha querida. Sugiro eu, sem ser soberba, que a nossa equipe de professores façam também o exame. Os nossos advogados não fazem? Nós temos um advogado aí, que ele já falou que fez direito. Ele passa por um concurso na OAB para ele fazer jus ao diploma que ele tem. Por que não os educadores fazerem o mesmo teste? E, no mais, eu só tenho a agradecer. Boa noite. Eu peço desculpa por ter chegado um pouco atrasada, tarde, mas eu vim de bem distante, 400 quilômetros de distância. Meu nome é Marcilene, eu sou professora de física, já é o meu 13º ano de gestão em quatro escolas diferentes. Já rodei bastante, fui supervisora da divisão financeira da superintendência de patrocínio. E a gente vai falar aqui um ponto muito importante, que é a formação dos professores. Primeiro, nós temos que repensar, acredito que isso aí já vem até do governo federal, os cursos de pedagogia que estão sendo aprovados. Que está um caos. Professor formar à distância é a mesma coisa de um médico formar à distância. eu não concordo, me desculpe, mas eu não concordo. Eu tive a oportunidade, eu tive a oportunidade de conhecer a alfabetização em 2005, quando eu assumi a direção de uma escola. Naquela época, eu me encantei, eu vim para um congresso de alfabetização que tem promovido pela própria secretaria, que na época vieram logo em seguida os cadernos do CEAL, eu não sei se os professores conhecem. Nós implantamos na escola, a gente teve nos horários de módulo, eu estudava os cadernos, eu aprendi um pouco de alfabetização ali, que eu estudava com os professores, junto com os professores, e realmente, naquela época, a escola que eu estava gestora, o nível de proficiência delas foi elevado, graças aos cadernos do CEAL, que, de repente, se perderam. Eu tive agora, recente, por dois anos e meio, numa escola, cheguei numa escola de zona rural que eu fiquei espantada, era um caos, a biblioteca era dormitória, porque o pessoal tinha que chegar muito, todo mundo tinha que chegar muito cedo, os que iam trabalhar à tarde iam para a biblioteca, punha em colchonete e dormia. Então, a gente chega mexendo na zona de conforto de muita gente. Os alunos, de nono ano, não sabiam escrever a caneta, não usavam a caneta. Aí, vem a dizer assim, a escola tem autonomia, então, tá, vamos lá no primeiro ano, a gente vai reorganizar a escola. Então, você faz uma sugestão de material para os alunos, desde o primeiro ao nono ano, que é o que tinha lá. Você coloca a sugestão. Então, você já coloca o caderno, a caneta, o que acontece com você? Denunciada na promotoria pública, porque você está exigindo. você solicita o uniforme, você é denunciada na promotoria pública, você está exigindo. Ah, e um caos, vou comentar de outro caos aqui, dessa última escola. Eram mais ou menos 60 alunos no turno da manhã e 60 no turno da tarde. Por turno, era o jogo desperdizado, quatro litros de comida. Aí, você vai educar os seus alunos, que você vai à fila, você vai colocar o que você quer, a quantidade que você quer, o desperdício, na verdade, você está perdendo qualidade, porque, se você joga arroz fora, você vai ter que comprar arroz novamente. Denúncia, de novo. Aí, a denúncia é que você está obrigando os seus alunos a comer. Você está ensinando. De paz, chegando assim, mas é o governo que manda. Eu falo assim, não, o governo manda o recurso para a gente gerenciar. O dia que faltar, vocês vão lá denunciar que a diretora não está colocando merenda na escola. Então, essa autonomia do gestor está ficando muito aquém. E o estudante se encheu de direito. Muito direito. A gente sabe, claramente, que tem direito. Mas a escola precisa de organização, precisa de ter autonomia para ter organização. É igual à obrigatoriedade das reuniões de modo. Beleza, ótimo. O conselho de classe. Então, a gente faz tudo bonitinho. Porém, aí me vem um calendário que coloca lá quatro dias escolares nos primeiros dias de aula e três lá no final. Era para fazer capacitação. Como você vai capacitar os professores se você ainda nem designou todos ainda? Então, a minha sugestão, hoje eu até vim aqui assim, nem pensei que eu teria oportunidade de colocar um pouco dos meus anseios aqui. um calendário. Tem uns 200 dias letivos, isso é nato que a gente não pode mudar, que é previsto na LDB. Não podemos mudar. Mas não é necessário quatro dias escolares no início do ano. Coloca um. E, durante o ano, coloca os outros para capacitar. E o currículo, nós precisamos de capacitação. nessa escola, eu tive experiência da minha supervisora designada não saber ler. Não sabia a formação dela em geografia, especialização em gestão, inspeção, orientação, e não sabia ler. Não sabia acessar um e-mail. Eu tenho tudo registrado. Então, você fala assim, nós vamos discutir currículo, mas nós temos primeiro que ver a possibilidade e a capacidade dos nossos professores de discutir. Do primeiro ao quinto ano, é visto, é a base. Se o aluno chegou no sexto ano sem o domínio, porque eu falo domínio da leitura, é ler e saber o que ler. A matemática, o domínio da matemática, as operações básicas. Se o aluno chegar no quinto ano, no quinto ano, com a compreensão da leitura e com o domínio da matemática, ele vai aprender geografia, histórias, ciências. E eu, lá no ensino médio, vou conseguir ensinar física para ele. Então, assim, e outra coisa, a discussão que eu fazia na escola, como pode a escola, a mesma escola, avaliação do ProAlpha, os alunos, ótimo. quinto ano, caiu. Nono ano é um desastre. Ensino médio, a gente nem comenta. Então, são coisas que realmente precisam ser revistas. Eu acredito, como você que está representando a secretaria, e a secretaria representa um eixo do governo federal, está ali mais próximo, primeiro, essa formação à distância de professores. Primeiro, tem que ver isso. a formação dos professores da rede estadual. E outra coisa, política, ela não pode ser de um governo, ela tem que ser do Estado. É igual, eu comentei do caderno do CEA, maravilha, de repente perdeu. Tem professor que nem sabe o que são os cadernos do CEA. E eu falo, porque foi muito bom, na escola que estava, eu tive, quando se fala das avaliações, uma vivência que eu tive, uma pessoa até de recurso que saiu do Mato Grosso, estava trazendo a filha para estudar em patrocínio, porque queria que a filha fizesse medicina no quinto ano, onde ela foi, foi ver as notas das avaliações sistêmicas. Estava lá, a escola irmã com as notas lá em cima, trouxe de lá, veio conhecer a escola, falar por que escolheu aquela escola. Então, assim, é muito interessante, a gente realmente precisa desenvolver as habilidades, as habilidades dos alunos. Para desenvolver as habilidades dos alunos, os professores precisam também ter as habilidades. Outra situação, desculpe, mas eu vou comentar aqui. Eu acho um abuso um diretor ficar dez anos numa escola. Aí tem uns que ficam, outros ficam vinte. Eu fiquei sete anos na mesma escola e eu não quis me candidatar porque eu já estava, achava que eu já não tinha criatividade mais ali. Então, aí muda a resolução, você pode candidatar novamente. Aí muda a resolução, aí pode candidatar de novo, de novo, de novo, de novo. Tem que mudar. Eu vejo que tem que mudar. E o sistema, eu falo assim, quando você pode candidatar uma vez, o diretor acha de uma vez. Se ele puder candidatar duas vezes, é uma loucura. O que acontece nas escolas, eu imagino que não chega aqui na secretaria, o que acontece nos processos de eleição. É ótimo, é democrático, mas tem que ser revisto quanto tempo o gestor tem que ficar nessa gestão. Eu falo, eu já passei, já peguei uma escola com N problemas, era a nossa proposta que ela fosse reconhecida no bairro, ela foi reconhecida no município e até além. Peguei uma escola iniciando que não tinha nenhum prato, criando uma escola no bairro terrível da cidade, zona de risco. Fui para uma escola de zona rural, que também é esquecida da vida. Agora eu vim para a educação de jovens e adultos, porque eu me encanto com a educação de jovens e adultos também. Mas, assim, em qualquer lugar que esteja, o que a gente observa é a falta de preparo dos professores. Agora, também, a falta de valorização financeira, ela influencia nisso aí. O professor disse sobre o investimento para o professor, lógico, se o professor trabalha em dois cargos, ele não vai conseguir estudar. Eu fiz o mestrado em gestão e avaliação da educação pública, mas eu falo que eu fiz tomando café e comendo chocolate, que chegava da escola e estudava até uma, duas horas da manhã para levantar às seis. Então, assim, não são todas as pessoas, e a condição. Meus filhos já estavam criados. Então, para o professor estudar, não é fácil, ele tem que ter condição. Então, o que eu coloco aqui são alguns pontos de vista, alguma sugestão dessa do calendário e alguns anseios meus. Gostei muito de vir, agradeço, e eu espero receber outros e-mails e até mesmo condições de vir, porque não é barato. gente, eu vou passar para mais alguém. Foi só no toque de caixa, porque eu não ia falar. Sou mãe. Eu sou mãe de quatro rapazes. O professor falou ali de uma situação em que um professor diria para o aluno, mais tarde você vai saber por que você precisa aprender isso. No entanto, na realidade, de modo geral, o que a gente vê com os alunos ao chegarem na universidade, o que ele diz é, nesse mais tarde, vamos dizer, por que não me foi ensinado isso? No Enem, 50% do peso é de redação. E, no entanto, eu vi meus filhos de lar estruturado, bons estudantes aplicados, dedicados com muito anseio pelo estudo, por saber que ali estaria a oportunidade de vida deles, inteligentes, muito inteligentes, e, no entanto, terminado o ensino médio, agarrado em cursos preparatórios para aprender a fazer redação. Isso é dramático, dramático. Ver um desses filhos levar três anos lutando para conseguir entrar na federal, porque ele havia dito, eu quero fazer a federal, e, para não me alongar, não vou dizer da luta dele. Mas, resumindo, ele fez, foi menor aprendiz, economizou seu dinheiro durante o contrato todo de quase dois anos, com isso ele pagou o curso, os cromos da vida, ele mesmo pagou, ele mesmo pagou a condução durante aqueles seis meses, e material escolar, tudo pago por ele, com a economia, com o trabalho dele. E, ainda assim, não passou na primeira, não passou na segunda, e só passou na terceira vez. Excelente estudante, aplicado, determinado, era o que ele queria. agora, ele viu muitos amigos não conseguindo, que provavelmente não conseguiram, e, no entanto, tão determinados quanto eles. E é, endossando tudo o que foi dito pelos profissionais aqui, da educação, o mais dramático mesmo, é quando chega no ensino médio, mas a questão começa lá atrás. Nós vemos na escolinha eles entusiasmados com as cores, com as massinhas, com os trabalhinhos, com a matemática, com o aprender a ler e escrever, e, no entanto, isso vai sendo assassinada ao longo do processo. Tomam medo de matemática. A educação artística, nem sempre os profissionais têm a dedicação, a criatividade, em trabalhar as habilidades. E, interessante que adolescentes, pré-adolescentes, passam a ter preguiça com a educação física, tão importante, hoje, que nós dizemos já há algum tempo sobre a geração saúde. Então, aqui eu falei da matemática, do português, da educação física, da educação artística, e envolve tudo mais, porque as dificuldades são no geral. é só um desabafo de mãe. Gente, eu vou passar a palavra para os professores, mas, antes disso, só lembrar, eu esqueci de falar no início, esse evento foi transmitido, está sendo transmitido pelo YouTube, no canal da Assembleia no YouTube, e vai ficar lá, quem quiser consultá-lo depois, vai ficar, fica disponível, quem quiser depois replicar. Agradecemos. Bom, na verdade, não teve nenhuma pergunta, fazer algumas considerações do que foi falado. Eu acho também, tem questões, são fundamentais na educação, como foi colocado pela Sisteles, da experiência dela, da importância do fundamental da alfabetização. O problema que nós vamos enfrentar, e estamos enfrentando, desde o início dessa década, com formação de professores à distância, essa é uma realidade que está posta, nós temos hoje já uma predominância nos cursos de pedagogia, na formação EAD, as licenciaturas, elas estão caminhando cada vez mais para a EAD, com a permissão de cursos presenciais terem 40% EAD, então presencial. Ele traz essa questão com um esvaziamento daquilo que é o estudo da ciência no ensino superior, que obviamente é preocupante, porque vai refletir em toda a educação. Mas, o que foi dito por último, é algo que eu queria deixar registrado também para vocês, que são dos meninos e meninas que estudam muito e não conseguem realizar seus sonhos de ingressar no ensino superior ou no emprego logo que acaba o ensino médio. Eu tenho para contar para vocês, eu acho que não é segredo, não, isso não é culpa exatamente da educação. Por melhor que a educação seja, nós não temos vagas, ainda mais gratuitas, no ensino superior para todo mundo. Se todo mundo for nota 100 no Enem, não mudará o número de vagas no FMG. Então, não tem vaga para todo mundo. Se todo mundo for nota 100 no ensino médio, não vai ter emprego quando essas pessoas acabarem o ensino médio para todo mundo. Então, a gente fica olhando para a escola como se ela fosse responsável por todos os problemas que os nossos jovens têm, adultos também, mas, na verdade, nós temos outros problemas que a escola não consegue superar. Por quê? Não é que ela seja ótima, não. É que não construímos uma sociedade onde caiba todo mundo. A gente tem que construir uma sociedade onde todo mundo tem lugar. Até aquele aluno ruim, aquele aluno que não quer saber de nada, sabe? ele merece viver tanto quanto os outros. Ele merece ter cinco refeições, teto para morar, merece ter o direito de ter família. Então, a gente fica olhando para a escola como se ela fosse ali, se todo mundo tirar 100, vai todo mundo passar no vestibular. Vai todo mundo, se for um grupo pequeno. No Brasil, a cada 10 jovens de 18 a 24 anos, só dois estão estudando na faculdade. E a maioria em faculdades privadas paga um custo altíssimo diante da realidade que nós temos. Porque um curso barato, um curso superior barato na universidade, barato mesmo, 200 reais, um salário mínimo de nem mil reais, então, esse curso é caro. Então, a gente tem que sempre ter em si mente, tem que ter uma situação global toda para a gente não ficar perdido achando que vai resolver tudo. é claro que a educação, como eu falei, tem um enorme potencial e a gente tem que investir nisso, e eu estou aqui até porque eu acredito que ela tenha potencial, mas não pode isolar do resto do mundo. Então, era só isso. Passar para a Geniana. também fazer algumas considerações de alguns pontos importantes que foram colocados e que nos fazem refletir sobre essa também organização curricular. Esqueci seu nome, é o primeiro que falei, nome diferente. Systems. esse assunto, estou vendo a Terezinha que está aqui, já me ouviu falar isso também. Esse assunto, eu sempre falo quando estou fazendo algum trabalho de formação, que não é estranho a gente pensar que somos um dos melhores, às vezes o melhor. Lá no terceiro ano, no ProAlpha, ou nos anos iniciais, e a gente vai construindo essa trajetória e a gente vai caindo, não deveria ser. se somos, nós temos uma alfabetização, a gente chega ao ciclo, encerramento do ciclo de alfabetização, no caso, que era até o terceiro ano, com índices bacanas, proficiências bacanas, elevadas, e a gente não consegue sustentar isso no quinto, muito menos no nono, e pior ainda no ensino médio. Isso não é estranho? Porque se a gente começa muito bem, a tendência seria a gente continuar desenvolvendo. é a pergunta. Por que a gente não consegue? Se a gente mostra, se a gente pega os mesmos estudantes, a gente não continua esse mesmo, a gente não percebe essa melhora. Por quê? Por que a gente não olha para o desenvolvimento de habilidades e da progressão delas? A gente chega muito bem no desenvolvimento até aqui. Daqui para frente, a gente não avança na dificuldade que a gente espera. E aí a gente faz a mesma coisa, a gente dá a mesma coisa, a gente dá o mesmo texto, a mesma complexidade, a mesma coisa. E a gente não avança. porque isso é algo que tem que nos fazer e isso tem que nos mobilizar, gente, mas não é possível. A minha escola aqui, eu consigo, chega aqui, não vai mais, os meninos não conseguem. É isso. Mas, e aí eu acho que a gente encerra muito bem, porque foi uma fala de todos, formação dos nossos professores, formação dos nossos especialistas, formação dos nossos analistas, educacionais, formação dos nossos gestores, porque não é só dos professores, tem que pensar aqui nos especialistas que muitas vezes chegam às escolas e não têm uma formação adequada para discutir, por exemplo, resultado de avaliação, para fazer uma contextualização, para não ficar um indicador por ele só, para não entender o currículo de forma fragmentada. nos nossos analistas que estão nas superintendências regionais, que estão no órgão central, nas secretarias, os gestores que também, pela primeira vez, nós vamos ter formação agora para os gestores que tomaram posse, os diretores farão um curso, isso também é a primeira vez, isso também é histórico, isso também é de extrema importância, que a gente, chegando na rede, a gente precisa saber o que é, o que a gente está pensando, como é que a gente está construindo. E aí, Marci Lene, eu te digo que aí não é o de governo, sabe o que é? É a perspectiva que se tem de educação e de aprendizagem, porque isso não deveria mudar, a gente deveria intensificar. Então, os cadernos do CEL que você se remeteu no início, que foi tão importante para o processo de privatização, eu tive muito contato, ele foi publicado, acho que a gente estava formando, foi algo assim, algo muito lá, que a gente conhecia muito bem, que ele trabalha nessa perspectiva, isso deveria ser prática, a ação de intervenção, isso tem que ser prática nossa, a gente precisa resgatar, e esse é um passo que nós vamos dar, para resgate desses processos de intervenção, para processos de ações, para processos de estudar e entender sobre, que vai muito ao encontro do que a Maria colocou, que esses momentos, momentos de formação, momentos de discussão, que está muito para além. Então, formação de professores, por isso, esse ano, a gente disse que aqui as escolas ainda não estão desenvolvendo um novo currículo, não estão desenvolvendo a BNCC, porque a gente entende que a gente não pode dar esse passo sem minimamente fazer uma formação, por isso, nós estamos fazendo esse ano a formação dos professores, para que minimamente a gente tenha um contato e consiga chegar e desenvolver esse currículo ano que vem, mas são essas questões, formação, não dá mais, e aí não é só dos professores, são de todos nós, todos nós precisamos começar a conversar sobre isso e trazer para a nossa pauta de análise questões da aprendizagem, discutir aprendizagem, discutir porque, sim, eu preciso entender o conceito de classe como um momento da aprendizagem, porque, sim, que eu preciso que aquele menino esteja na escola, porque ele só aprende se ele estiver na escola, tem que estar frequentando, é nossa obrigação, é nossa obrigação, sim, comunicar aos pais, ter os pais e responsáveis ali para dizer a ele como é que está sendo esse percurso. Isso são fatores intervenientes nesse desempenho e a gente precisa, sim, retomar essas discussões e questões tão importantes de diretrizes pedagógicas. Isso faz parte do movimento. E aí eu anotei a sua sugestão de pensar a alternância dos dias escolares, em especial quando você disse do início, dos dias que a gente põe no início, para planejamento, que muitas vezes os professores nem designados estão, que é outra coisa que a gente pretende modificar para que a gente chegue no início, os professores já tenham uma clareza de que estão, que estão lá, que vão participar, porque isso interfere no processo. A gente sabe que a nossa rede ainda tem, ainda sofre muito com tudo isso. Anotei as suas questões que não desrespeito necessariamente à temática, nem à minha subsecretaria, mas levo todas as considerações que você fez de vários assuntos para a Secretaria de Educação. Esteja certa disso. E eu finalizo aqui a minha fala dizendo que é muito ruim, como o Theodoro colocou, a gente não ter um tempo ou estar trocando a roda com o carro em movimento, algumas coisas, mas a gente precisa sair desse lugar. Já que está aí, nós precisamos fazer, nós temos um compromisso para fazê-lo da melhor forma possível. Eu entendo que é uma oportunidade que nós estamos tendo agora de organizar, e aí uma de vocês falou ao final, que a escola sim precisa, a gente precisa dessa organização da escola, a gente precisa sim ter alguns trâmites que são, algumas diretrizes que são pactuadas, previamente, a gente precisa sim de entender esse processo, a gente precisa sim ofertar e ter essa unidade na rede toda para que a gente também conheça os processos e a gente possa auxiliar nesses processos, para que as superintendências possam auxiliar nesses processos. Isso é importante, isso é importante, porque a gente precisa dar esse suporte, a gente precisa saber onde a gente precisa ajudar, e a gente só faz isso quando a gente está com essa organização, quando a gente tem essa unidade entre as escolas, quando a gente tem uma forma de ver a nossa rede e, consequentemente, o nosso sistema. Isso não diz que as escolas não têm as suas particularidades, que cada uma vai se organizar, tem as suas questões que são ali do território. Isso é importante, isso precisa ser levado em consideração, e é de extrema importância que a gestão da escola tenha essa clareza do papel e da importância que se tem um projeto pedagógico, que é justamente ali que ela se coloca. mas a gente precisa ter essas diretrizes pedagógicas para que a gente consiga fazer esses movimentos e entender que rede é essa, onde estamos, onde precisamos atuar, onde a gente precisa realmente dar um suporte. E isso se perpassa tudo pelo currículo, porque o currículo está aqui. Precisa pensar a formação, precisa pensar a estruturação, precisa pensar a valorização dos profissionais, precisa pensar tudo, tudo está em torno do que nós estamos tratando aqui. ele diz muito, o currículo se desmembra em várias frentes que a gente precisa atuar. Ele nos diz e ele nos ajuda a pensar tudo sobre isso. Então, o convite é conhecer, vamos retomar, vamos trabalhar, vocês vão receber todas as, já estão recebendo, acredito eu, dos processos de formação para que a gente realmente consiga se comunicar, como vocês também colocaram, nos territórios, nas escolas municipais, escolas da rede estadual, escolas privadas, como é que a gente, todo mundo se alinha minimamente em algo que está sendo construído. Porque a gente precisa se formar, porque nós não fomos formados para isso. Mas estamos aqui, nós estamos à disposição, tentando construir da melhor forma possível para dar essa segurança para as escolas e para todos os professores e demais profissionais da educação. Eu já aproveito aqui para agradecer o convite e estou à disposição para outras questões. Obrigada. Em nome da escola, da Assembleia, agradeço ao Teodoro, à Giniana e a todos vocês que compareceram, principalmente os que vieram de longe, que vindo aí, não foi uma só não, foram algumas pessoas que viajaram para estar aqui conosco. Foi um prazer recebê-los, gente. Até a próxima. Obrigada. Obrigada. Obrigada.